Envolvido nesta grande celebração, podemos repetir o que foi vindo aqui esta noite pelo companheiro que fez a leitura oficial, a palavra do homem de Deus do São Paulo. Até aqui nos ajudou o governo. Quando nós estávamos elaborando a proclamação para conviver de junho, nós pensamos em pelo menos três eventos que pudesse envolver toda a igreja do Senhor. O primeiro foi no dia 5 de junho, quando nós deliberadamente estudamos em todo o Brasil através da lição da história do local, sobre a história da nossa igreja do Brasil. É verdade, a igreja, como é um pouco crescente, muitos novos crentes não conheciam a história da nossa igreja. Mas, após o dia 5, creio que todos tomaram conhecimento. Eu tenho que dizer aos irmãos que a história da sua igreja era eternidade, irmãos, muito sacrifício, muita dúvida, muita perseguição. No princípio, irmãos, muitas dores, mas houve muitas vitórias em que o Senhor Jesus morreu. Nós temos o que comemorar. Glória a Deus. Pois, queridos, eu faço parte da segunda geração de umbreitos da Assembleia de Vento Branco. E, ainda, de lento, quando o adolescente ia na companhia de outros irmãos, trabalha na evangelização, dirigindo tudo, na lágrima, e quantas vezes nós não conseguimos caminhar no público, porque éramos vítimas de pedraga, jogavam coisas em cima da gente, e nós éramos obrigados a parar de pegar o evangelho. Quantas vezes casas dos irmãos foram embatidas, quantas pulqueiras de pinhas foram feitas, mas eles disseram a vocês que, naqueles lugares, aonde a perseguição foi maior, hoje nós temos canta de igreja, glorificando a sua igreja. Não é evidente prova, irmão, que é o nosso Deus forte em todas as coisas. E a sua igreja, glória a Deus, ela continua tomada e gloriosa para os ferros pedidos de Deus. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, a Assembleia de Deus tem em quase todos os bairros, de todos os municípios e de todos os estados do Brasil, nós temos ali, nós temos ali, um marco de dar sobre a igreja de Deus. Tem alguns lugares que tem um tipo bonito como esse, outros com uma construçãozinha menor, porém mais simples, porém, irmão, lá está, o servo de Deus. Não importa se ele é um teólogo, você é um alucidado, mas o importante é que ele seja cheio do Espírito Santo. Como não me deu, para continuar a dizer, irmão, aquela séria frase que foi, no princípio, propagada pelos nossos pioneiros. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batido com o Espírito Santo, Jesus Cristo virá-nos levar para o céu, bendito o Senhor. Meus queridos, eu queria amá-los nesta noite festiva, esta tarde eu estava orando, eles são o vestido do Amado, e me veio ao coração, leio com os irmãos, três versículos do livro da Apocalipse, Capítulo 4, Apocalipse 4, capítulo 4, os três primeiros versículos, assim que escreveu João, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta do céu, e a primeira voz, que como de trombeta ou vira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostratei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e uma sentada sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, e a sartônica, e o árvore celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à emeralda. Amém. Meus queridos irmãos, meus amados, entre os livros do Novo Testamento, e os livros do Evangelho Sinódico, Carlos, e os livros do Paulo, os livros de Lucas, mas, eu me encanto com a beleza do livro do Apocalipse. É muito comum alguém dizer que o livro do Apocalipse é um livro fechado, é um livro de revelações, claro que sim. Porém, amados, neste livro, tanto nós encontramos, amados, a revelação,